O nosso foco hoje, temas políticos, a ideia política internacional. Eu tenho observado, claro, que vários temas estão nos noticiários, mas girando muito em torno de uma notícia comum. Os eventos ocorridos no Oriente Médio, os seus desdobramentos, a Primavera Árabe, aquela que vem do final de 2010, ganha fôlego em 2011 e, claro, continua dando resultados em 2012 em termos de eventos e notícias para cair em prova. Além disso, é óbvio, outros temas também estiveram na pauta e justamente esses temas é que nós vamos observar com você no nosso evento de hoje. Se você recordar e observar o quadro, então o nosso ponto de partida, Panorama da Política Internacional, esse é o nosso evento. O assunto aqui, vale recordar, comecemos com um evento eleitoral. Essas questões eleitorais, elas têm uma dimensão datada em prova, a eleição deste governante ou daquele. Você fala de eleições na Rússia ou eleições na França, países que tiveram processos eleitorais significativos e que vale a pena você observar. O importante, isso que interessa para nós destacarmos aqui, é que há um fôlego para um período para esses temas estarem presentes em prova. E é isso que eu chamo a sua atenção. Começamos então com a eleição na Rússia, a vitória de Vladimir Putin como primeiro ministro, depois se tornando presidente, depois voltando a ser primeiro ministro e agora, em 2012, eleito presidente novamente. Essa é a questão central. Vladimir Putin que controle, que mantém o poder desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas objetivamente, se você considerar o tempo que ele efetivamente está mandando na Rússia, são 12 anos no poder. Claro que perguntar sobre a Rússia é abrir possibilidade de falar da ex-União Soviética ou até mesmo do contexto de emergência do país nesse cenário pós-Guerra Fria. Há provas de organizadoras que gostam dessa questão histórica. Você lembra de SESP-UNB, um pouco Fundação Carlos Chagas, algumas organizadoras que recuperam esses temas. Nesse sentido é que há uma preocupação com Putin. Vale observar, sempre lembrando, presidente entre 2000 e 2008, tentou um segundo momento aí, perdão, um terceiro momento, eleito, reeleito, ele tentou um terceiro mandato, o que foi impedido pela justiça. E aí, o que ele fez? Apoiou um ministro seu como candidato à presidência, Dmitry Medvedev, que aquela história, o Dmitry é a Dilma de Vladimir Putin, consequentemente, Putin consegue eleger o seu candidato com um compromisso. Dmitry Medvedev apoia Putin nas eleições. Resultado, já viu aí, trocaram de lugar. E se você olhar esse cenário hoje, como é que está? Putin já tomou posse. E quem é o primeiro-ministro? Dmitry Medvedev. Trocaram de lugar. Essa é a ideia. Sobre a Rússia e seus problemas, vale sempre recordar que o que se questiona, justamente a maneira como Putin trata a imprensa, aquela coisa, não é muito democrático no trato de algumas demandas e questões, tem se envolvido em algumas polêmicas tradicionais, interna e externamente. Então, o seu governo tem uma característica que tem despertado insatisfação aí em alguns setores. É óbvio que isso não compromete a sua capacidade de governança, vale lembrar. É óbvio que o que garante isso tem um nome e você vai visualizar o material. Petróleo, é isso. Falou em petróleo, isso garante ao nosso amigo aí popularidade para grandes eventos, entre aspas. Então, há uma relativa melhora das condições de vida da população russa e isso está assentado justamente na emergência. Lembrando sempre que depois da Arábia Saudita, os russos são o maior produtor de petróleo do planeta. Então, isso ajuda, ajuda bastante. Vale recordar. Cabe sempre lembrar também que no final de 2011, os maiores protestos da história recente da Rússia foram registrados por uma série de denúncias de, vamos dizer assim, fraudes eleitorais, eleições legislativas realizadas em 2011, que deram a vitória ao partido de Putin, foram marcados por denúncias de fraudes. Como a sua eleição também foi. É interessante observar. E aí, desde o fim da União Soviética, em 1991, que a população não ia às ruas protestar. Você vai recordar que tivemos protestos também consideráveis relacionados a este tema em maio e junho na própria Rússia. Mas nada que abalasse a estabilidade do governo Putin. Então, Vladimir Putin, eleito mais uma vez para a presidência da Rússia. Vale destacar. E recentemente, você tem visto as polêmicas envolvendo Rússia e Estados Unidos, os americanos reclamam dos russos fornecerem armas aos sírios, ao governo Bashar al-Assad, para reprimir a população. Então, este é um tema que relaciona a história recente da Rússia. É importante lembrar. A mesma Rússia que detém uma base militar na Síria. Então, é interessante você fazer esse paralelo com esses temas, porque os assuntos acabam se relacionando. E você vai e pode ir tratar do tema Primavera Árabe. Esse é o ponto que eu quero destacar para você. Muito bem. O que mais a considerar? Vale observar que vamos começar a conversa, então, sobre a Síria. Os protestos que pedem a cabeça do governo Assad estão completando, ou completaram um ano em março. Vale sempre recordar. A Síria é um dos países mergulhados naquelas ondas de protestos que ficaram conhecidas como Primavera Árabe. A diferença é que se elas triunfaram, entre aspas, na Tunísia, no Egito, na Líbia, no Iêmen, na Síria, não tiveram ainda o mesmo sucesso. E isso faz com que organizadoras tratem do tema em prova. É isso que interessa observar. Considerando esses aspectos, e isso é importante lembrar, há sempre uma referência à família Assad, que controla o poder na Síria há décadas. Mesmo lembrando, ah, mas a Bachar está no poder nos anos 2000. Sim, mas sua família já dominava o cenário sírio há tempos. Isso é uma ideia. Agora, como entender esse movimento? O que pode se perguntar em prova? Nós tivemos exemplos de provas. Vunesp, prefeitura de Sorocaba, perguntando recentemente sobre que países vetaram uma resolução de uma ação militar contra a Síria. Justamente Rússia e China. Então ela queria saber quem é que está apoiando, entre aspas, o governo Assad. Não é que apoiando a violência, mas sim, não permitindo uma ação militar, por exemplo, da ONU através das forças de paz ou até mesmo com apoio da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a mesma OTAN que atua onde, você vai lembrar, na Líbia. Essa é a ideia, vale destacar. Muito bem, pensar na questão Síria é lembrar da origem dos movimentos que têm uma relação muito importante com o que ocorre e o que vem ocorrendo no mundo árabe. Você lembra que em março, segundo os noticiários, vários países árabes fizeram protestos. Março de quando, professor? 2011, vale recordar. Esses protestos foram convocados pelas redes sociais, população mobilizada, população nas ruas. Algumas evoluíram, dentro do contexto, para eventos políticos, claro, com alguma violência, mas o triunfo da população na queda dos ditadores de plantão. Foi o que ocorreu na Tunísia, o que ocorreu no Egito e até mesmo no Iêmen. Agora, no caso da Líbia, você lembra que descambou para uma guerra civil, houve uma intervenção internacional a pedido da ONU, tropas da OTAN atacaram o governo Kadhafi e este foi morto em outubro de 2011. Aí foi guerra civil. Agora, o que acontece no caso da Síria? Há um impasse. A ONU está tentando mediar uma solução, a violência continua e esse é um ponto significativo que você vai observar. Ou seja, o movimento descambou para um enfrentamento armado. Vamos dizer que hoje a Síria vive uma situação de guerra civil. Até porque é importante lembrar que você tem o ELS, o Exército Livre da Síria, com dissidentes do governo Assad. O nosso amigo que rea de Al-Assad não é parente do presidente, tem nenhuma relação. Um dos grupos que se organizou e tem resistido à ação governamental. Extremamente violenta, como você vai lembrar. E a referência à Líbia, no segundo parágrafo, é propositado para que você lembre, sempre destacando que dá para fazer esse paralelo, recordando que em 2011 houve a queda do governo Kadhafi após uma ação militar articulada e apoiada pelo Ocidente. Então, essas questões podem ser relacionadas. Essa é a nossa ideia. Então, preciso tomar cuidado com o tema. É isso que eu proponho a você recordar. Faça esses paralelos. É isso que interessa para nós observarmos. Certo? Muito bem. Em relação a esse tema, não esqueça, por favor, essas relações entre esses diversos países, abre possibilidade de perguntas sobre um segundo momento. Eleições no Egito, por exemplo, a condenação do presidente Mubarak do Egito, a prisão perpétua, como também do ditador tunisiano, general Bedini, ou, se você recordar, soldados, entre aspas, ou mercenários, se podemos usar esse termo, ou até mesmo se preferirem células de grupos terroristas que estavam na Líbia, estão hoje desestabilizando um outro país da região, o Mali, tomando partes do território e impondo a lei islâmica. Então, reflexos desses temas podem surgir em prova. Ou mesmo a questão síria. Lembrar de um velho problema do Oriente Médio. Chiitas versus sunitas. No caso da Síria, os chiitas estão sendo reprimidos. Então, é interessante lembrar essa polêmica que marca essas duas vertentes da religião islâmica e que se espelham em vários países do Oriente Médio, que foram tema também de prova da SESP-NB. Então, precisa tomar cuidado com isso, hein? O que mais a considerar? Além dessa patota toda, não podemos deixar de falar da famosa Coreia do Norte, que em março voltou aos noticiários, dizendo o seguinte, olha, nós vamos fazer um lançamento aqui de um satélite, entre aspas, olha, é só justamente interesse científico. E o governo americano, que havia anunciado um acordo em fevereiro para suspender qualquer tipo de ação relacionado a testes militares e testes nucleares em troca de comida, viu o acordo fazer água. Essa é a questão central. Governo norte-coreano, que você sabe melhor do que eu, sobre o comando de Kim Jong-un, que sucedeu o seu pai, que morreu em dezembro, a ditadura norte-coreana acabou desafiando o Ocidente. Inicialmente aceitou a proposta de ir suspender os acordos, suspender os testes, perdão, etc. Acabou rompendo o acordo e fez um lançamento de um satélite de forma precária, acabou não dando certo, que não era satélite porcaria nenhuma, suspeita-se que era um míssil de médio ou longo alcance, não deu certo, mas mesmo assim a provocação deu um resultado prático, a ajuda alimentar proposta pelos Estados Unidos foi cancelada. E lembrar que esse é um problema da Coreia do Norte, um país que tem um programa militar interessante, tem um programa nuclear desenvolvido, mas tem uma situação caótica, com a população passando fome. Essa é a verdade. Então, em relação a esses temas, sempre polêmicos da Coreia do Norte, que por sinal tem apoio da China em muitas de suas ações, trouxeram o tema de volta para os noticiários de ir em prova. Lembrar que a CIS Gran Rio trouxe a Coreia do Norte em prova, vale sempre recordar. Recentemente, provas da Caixa, você vai lembrar. Nesse sentido, e é interessante visualizar, que ainda há aquela brecha da questão histórica, falar dos 50 anos, perdão, dos quase 60 anos, desculpe, os quase 60 anos do conflito, ou do final do conflito entre as duas Coreias, que resultou na divisão da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, os anos 50, 53, as Coreias estiveram em guerra. O Norte apoiado pela China e União Soviética, o Sul pelos Estados Unidos, e depois se dividiram. E esse caminho permanece até hoje, vale recordar. Então, há um aspecto histórico também, que pode ser destacado, um conflito longo, sem solução, com armistícios e tréguas, mas sempre tensões nas fronteiras. O regime belicista da Coreia do Norte, em ações desesperadas, tem adotado muitas vezes ações mais agressivas. E a Coreia do Sul, desenvolvida economicamente, muito melhor do que a Coreia do Norte, muito mais rica, um país emergente importante, nesse cenário. Então, fazer esse paralelo, vale a pena observar. Muito bem, professor, esse raciocínio nos leva a pensar como esse tipo de tema cai em prova. Então, vamos lá, um exemplo para você. Trago aqui a prova da Sesgan Rio da Caixa Econômica, de 2012, e ela diz assim, o presidente norte-coreano, Kim Jong-un, comprometeu-se com negociadores estrangeiros a suspender o programa de enriquecimento de urânio, os testes nucleares de lançamentos de mísseis de longa distância. Também consentiu a inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, que visitem os prédios onde há atividades nucleares. Então, coloca esse texto, vale sempre recordar. Muito bem. Aí, você já sabe que ele não cumpriu nenhuma palavra. A pergunta que a organizadora fez é, esse comprometimento norte-coreano tem como contraparte estrangeira o quê? Aí, eu já comentei para você. Recebimento de alimentos enviados pelos Estados Unidos. Está aí o exemplo de pergunta que você vai observar. Entendeu como é que funciona a coisa aqui? A gente imaginou nesse cenário, ainda há espaço para falar da Coreia do Norte? Tipo, o Macias Granja já tratou, hein, professor? Só que as polêmicas continuam, porque há indícios de que os norte-coreanos poderiam fazer um novo teste nuclear para provocar de novo uma ação do Ocidente. De todo jeito, a gente sabe que o tema central não é a Coreia do Norte. Hoje se fala, volto a lembrar, da Síria como o grande tema do primeiro semestre de 2012. Mas vale a pena ficar de olho também nesses assuntos. Legal, então a referência para você está aí. Cuidado, atenção com o tema, tá bom? Por hoje é só. Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.